Olá, digamos que você está finalmente começando um negócio com o que sempre sonhou. E é claro que seus clientes vão querer pagar com cartão. Com a Isetel, uma nova maneira de receber pagamentos será muito mais fácil. Baixe o aplicativo da Isetel no seu smartphone ou tablet. Cadastre-se no aplicativo. Nos informe a sua conta bancária e adquira o seu leitor de cartões. Agora você está pronto para receber pagamentos. Para agilizar as suas vendas, você pode criar uma galeria com seus produtos. Quando chegar o seu primeiro cliente, você terá toda a sua loja ao alcance dos seus dedos. Selecione um produto e peça pela senha do cliente. Em seguida, você pode imprimir o recibo ou até mesmo enviá-lo ao cliente por e-mail. Parabéns! Você acabou de fazer a sua primeira venda. Quanto mais clientes visitarem a sua loja, mais fácil será para você controlar suas vendas. Então, não há motivos para esperar. Comece a expandir o seu negócio ainda hoje e conte com a ajuda da Isetel. Isetel. Simplicidade nos pagamentos. Obrigado. 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 Obrigado.